De belo horizonte para as capas de revista, uma das figuras mais emblemáticas do Brasil dos anos 70 teve uma vida breve e conturbada. A Pantera de Minas, como ficou conhecida, faleceu aos 32 anos, vítima de um crime passional que chocou o Brasil. O caso, que ficou conhecido como o Crime da Praia dos Ossos, foi considerado um dos feminicídios mais notórios do país e mobilizou a opinião pública e entidades de defesa à mulher. Mas quem foi a Pantera de Minas? Conheça agora a polêmica história da socialite Angela Diniz, uma mulher que foi julgada e morta por não negociar sua liberdade. Antes de iniciarmos, gostaríamos de convidá-lo a dar um like neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Seu apoio é muito valioso para o nosso trabalho. Angela Diniz nasceu em 1944, em uma importante família mineira. De acordo com os relatos, a mãe de Angela, Dona Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz, a criou com todo luxo e pompa e, desde muito cedo, a projetou para ser um sucesso. Conforme crescia, a jovem Angela ia se tornando uma sensação na alta sociedade belo-horizontina e conquistava a todos com sua beleza e carisma. Com apenas 17 anos de idade, Angela se casou com o empresário do ramo da engenharia, Milton Vilas Boas, 14 anos mais velho. Deste casamento nasceram três filhos, Milton, Cristina e Luiz Felipe. Mas com o passar do tempo, Angela Diniz começou a sentir-se infeliz com o matrimônio. Enquanto a socialite desfrutava de uma vida mais agitada e cheia de aparições em eventos públicos, o engenheiro era mais reservado e evitava aparições em festas badaladas ao lado da amada. Foi nesse momento que Angela optou por terminar a relação de nove anos. Na época dos fatos, o divórcio ainda não era instituído, restando apenas o chamado desquite, um processo burocrático que frequentemente desfavorecia as mulheres. Mesmo assim, Angela decidiu seguir adiante. E durante o processo, a socialite teve que abrir mão da guarda dos filhos e suas visitas eram estritamente monitoradas. Ela ganhou uma casa e dinheiro suficiente para manter o alto padrão de vida que estava acostumada. Nessa fase, Angela começou a se destacar cada vez mais nas colunas sociais. Assim, a reputação de ser uma mulher controversa e divorciada a seguia. No entanto, Angela era uma daquelas mulheres que cativava a todos e rapidamente se tornava o foco das atenções em qualquer ambiente que frequentasse. Em 1973, em meio às polêmicas, ela se tornou amante de um empreiteiro chamado Tuca Mendes. Os encontros entre os dois aconteciam na mansão localizada em Belo Horizonte, onde Angela morava sozinha. O relacionamento era acompanhado de perto pelo caseiro José Avelino, conhecido como Zé Pretinho, funcionário da socialite. Segundo testemunhas, Angela era uma mulher liberal e muito sensual. Ela costumava transitar com pouca roupa pela sua propriedade, sem se preocupar com o que os outros poderiam pensar. Essa atitude desencadeou uma tragédia que a colocou nas páginas policiais. Em junho daquele ano, o caseiro foi morto com três tiros na casa de Angela. E em depoimento, ela afirmou que matou o homem, alegando que ele havia tentado invadir seu quarto com más intenções. A confissão teve como objetivo evitar que a sociedade soubesse sobre o relacionamento extraconjugal de Tuca Mendes. Mas para surpresa de todos, Mendes se apresentou na mesma tarde e assumiu a autoria do crime. Ele alegou que estava no quarto e atirou no caseiro para defender Angela de um assédio. Angela e Tuca foram indiciados pelo crime, mas responderam em liberdade, apesar das confissões. Em busca de uma nova fase em sua vida, Angela decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Na cidade carioca, ela cruzou o caminho do colunista social Ibrahim Suede, com quem teve um breve relacionamento. Suede foi quem lhe atribuiu a alcunha de A Pantera de Minas, apelido que a precedeu mesmo após sua morte. Apesar do evento traumático envolvendo o assassinato de seu funcionário em Belo Horizonte, Angela Diniz não se manteve distante das manchetes policiais. Em uma ocasião, ela viajou até a capital mineira e chegou a fugir com sua filha para o Rio de Janeiro, sendo acusada de sequestro de menor. Além disso, foi autuada pelo porte de maconha. De acordo com depoimentos da época, Angela mantinha relacionamentos com homens e mulheres, mas não se prendia a ninguém. Em 1976, em uma festa da alta sociedade na cidade de São Paulo, Angela conheceu o homem que viria a se tornar seu assassino. Seu nome era Raul Fernando do Amaral Street, vulgo Doca Street. Casado pela terceira vez, Doca era filho de pais influentes, era também considerado o playboy mais badalado do momento. A relação extraconjugal que se iniciou na festa que teve como anfitriã, a esposa de Doca, a milionária Adelita Scarpa, foi mantida em segredo até Doca ser descoberto e expulso de casa. A partir daí, o playboy se mudou para o apartamento da Socialite no Rio de Janeiro e juntos passaram a vivenciar um tórrido relacionamento regado a sexo, drogas, bebidas, ciúmes e violência doméstica. Para sair da rotina, o casal que vivia juntos há apenas quatro meses alugou uma casa de veraneio nas proximidades da Praia dos Ossos, região de Búzios, onde planejavam passar o Réveillon. Mas em 30 de dezembro, véspera do Ano Novo, eles tiveram mais uma discussão acalourada envolvendo ciúmes por parte do possessivo Doca, que teria sido motivada pelo suposto interesse amoroso de Ângela, pela jovem turista alemã Gabriele Daier. Em determinado momento, Ângela tentou terminar o relacionamento e o expulsou da casa, mas Doca não aceitou. Ele então desferiu quatro tiros à queima-roupa na namorada, sendo três no rosto e um na nuca, a matando na hora. Após o crime, Doca Street ficou foragido e se entregou à polícia duas semanas depois. Mesmo após cometer o homicídio, Doca recebeu apoio de várias pessoas naquela época, que acreditavam que ele estava protegendo sua honra masculina, argumento defendido por seus advogados. O crime provocou uma grande comoção na sociedade e na imprensa, com grande parte dela promovendo uma campanha para denegrir a imagem da vítima e tentando proteger a reputação do agressor, o que provocou protestos de grupos feministas, que passaram a promover a campanha Quem Ama Não Mata. Atualmente, a tese da legítima defesa da honra é considerada inconstitucional pelo STF. Porém, naquela época, ela foi utilizada para mitigar a pena de Doca, que foi sentenciado a apenas 18 meses de prisão pelo crime e seis meses por ter ficado foragido. Em entrevista ao Globo Repórter exibido na ocasião, Maria Diniz, mãe de Ângela, afirmou, Na época, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu Assim foi a vida e a morte de Ângela Diniz, a Pantera de Minas, Uma mulher que encarnou os loucos anos 70 e deixou sua marca no imaginário popular dos crimes brasileiros.